Deputado Salvo Souza Cruz, Hidorgal Andrada e a deputada Ana Paula Siqueira, declara aberta a 12ª reunião extraordinária da comissão de redação da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nesse momento, eu peço a suspensão da reunião para aguardarmos os trabalhos. Passo... Projeto de Lei nº 1.858, de 2015, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o índice geral de preços, disponibilidade interna e de GPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal dos Estados Unidos, já é o FENG, pelo índice de preços ao consumidor amplo IPCA, autor deputado Elismar Prado. Meu parecer contém a redação final de acordo com o aprovado durante a tramitação. Vou... Está em discussão o parecer, encerra a discussão e votação dos pareceres pelo processo nominal. Como voto, deputado Sábio Sousa Cruz? Voto com o relator, senhor presidente. Obrigado. Como voto, deputado Orgal Andrada? Voto com o relator, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, está aprovado o parecer final do projeto. Passo a segunda fase. Discussão e votação e proposição, dispenso a apreciação do plenário. Avoco a relatoria do projeto de lei 5.383, 2018, 463, 2019, 602, 2019, 747, 2019, 1.313, 2019. Meus pareceres contém a redação final de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Incerra-se a discussão. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como voto, deputado Sábio Sousa Cruz? Acompanho o relator. Voto sim aos propostos de redação apresentadas pelo relator, deputado João Leite. Com o voto, deputado Orgal Andrada. Voto sim, senhor presidente. Acompanho o relator. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, estão aprovados os pareceres. Passo a presidência ao deputado Orgal Andrada para votação de projeto de minha autoria. É o projeto de lei número 5.384, de 2018, que dá a denominação ao trecho rodoviário DMG 260, compreendida ainda em trocamento da BR-494 e o município de Itapecirica. Deputado Orgal, por favor, lidere, presida a votação desta redação final, o projeto de lei 5.384. Coloque em discussão, por favor, deputado Orgal Andrada. Deputado Orgal Andrada, emita o parecer, por favor, e coloque em discussão o projeto de minha autoria 5.384. O senhor está me ouvindo, senhor presidente, agora? Estamos te ouvindo, sim, deputado. Senhor presidente, meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres, não havendo deputado que queira discutir, em certa discussão, em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Também voto sim acompanhando o relator, deputado. Essa presidência também vota sim. Fica aprovado os pareceres. O parecer. Aprovo, então, a presidência, o deputado João Leite. Muito obrigado, deputado Orgal Andrada. Às tarde, às duas horas da tarde. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença do deputado Sávio Souza Cruz, do deputado Orgal Andrada, e também da nossa assessoria aqui, sempre tão competente. Determina a atura da ata, encerra os trabalhos. Obrigada. 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 E aí 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 E aí